Morreu, facinho, 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 facinho. Bora lá pessoal, eu já vim aqui mais uma vez, dessa vez jogando o Scalert e tal, e já vamos iniciar aqui. Ah, deixa eu ver. Tô pensando em pegar a Laia, talvez. Ó, teve atualização, tá gente? Teve algumas melhorias aqui, algumas mudanças. Principalmente é o sistema de runas que agora tá aqui. E o Jones Martinez TV, basicamente já adiantou pra mim que isso aqui você tem que achar no mapa, tá? Eu comprei um monte de coisa aqui, mas de nada vai adiantar, porque é no mapa que a gente tem que encontrar as runas. No caso isso aqui eu acho que seriam melhorias, né? É tipo o familiar, você tem que achar ele no meio do jogo. Eu vou fazer o seguinte, eu já joguei com o Village, nós já vencemos no caso com o Village, com a Nim, com o Lance, com o Veromus. Tá faltando a Laia e o Riz. O que que ele faz? Vamos ver. A cada... Tem como melhorar isso aqui? Deixa eu ver. Cada acerto tem 25% de chance de consagrar o solo, criando uma área que causa 100 de dano a cada 0.5 segundos por 6 segundos. O mesmo efeito tem 15% de chance de acontecer quando você recebe dano, tá bom? Aliados dentro da área de consagração, tem seu dano aumentado em 20%. E a cada 22 segundos invoca 3 espadas celestiais para julgar seus inimigos, causando dano em área. O dano da habilidade aumenta a cada nível de atualização. A cada espada de julgamento cria um orb que cura Riz em 1% de sua vida máxima ao ser tocada. Eu gostei desse aqui. Vamos pegar esse. E aí, nós vamos pra terras infestadas. Dificuldade 6. Deixa eu ver. Eu não conferi o familiar, né? Vamos ver os familiares. Velocidade de ataque a cada 3 segundos. Temos o Salamander que aumenta o dano crítico. Temos o Root. Velocidade de movimento. A cada 30 segundos você ganha velocidade de movimento. E o Jin. Saúde. Escudo. E... Faz a continuidade do céu. Você precisa... Tá. Como o personagem tem a vida focada em vida, eu vou pegar ele mesmo. Vamos selecionar aqui nível 6. E simbora. Vamos torcer pra gente achar uma runa, hein? Pelo menos uma. Pelo menos uma. Ok. Bora lá. Começou? Tá. O ataque dele basicamente vai e volta. Eu vou deixar a mira automática ligada? Vou deixar o personagem decidir pra qual direção é melhor atacar, hein? Pera aí. Desce um pouco. Tinha tempo que eu não trazia que o Scalett Tower é no canal, né? O último vídeo que eu trouxe era... Acabou que tinha sido uma play antes de rolar aquela treta em relação a... A... A ter quase perdido o canal, né? Então... Acabou que a gente... Eu não joguei mais depois. Vamos ver. Atira fragmento de gelo. Bala de prata. Não preciso nem pensar. Cara, o dano da bala de prata é muito alto. Não tem o que fazer. Tá. Isso aqui causa um dano maroto, hein? Vamos pegar... Eu vou preferir aumentar a bala de prata no máximo, hein? Pera aí. Mais bala de prata. Deixar a bala de prata no máximo. Eu já achei o vendedor. Caramba. Isso aconteceu de novo. Tinha acontecido isso há pouco tempo também. Deixa eu ver o que ele vai me dar. A gente tem a opção da coroa de chamas. A cada 20 segundos criar uma parede de fogo que causa 200 de dano. Ou a foice de fogo. Que eu acho que a gente vai pegar a foice de fogo. Se eu não me engano, eu preciso de duas foices. Ou é a foice e a... Não, são duas foices mesmo. Ok. Custo 7 mil inimigos mortos. Tá bom. Aliás, eu li o comentário que adiantou pra mim que... Eu achava que aquilo ali era o dinheiro. Mas na verdade, não. Então, inimigos mortos. Quanto mais inimigos você matar, mais você acumula aqui. A moeda do vendedor é alma, basicamente. A bala de prata tá no máximo. Então, o dano dela tá bolado. Deixa eu ver. 4 mil de dano. Caramba. Vamos pegar também... Aumento de HP. Obviamente. A gente tem que ter... Aumento de HP é bom pro pet e pro personagem, se eu não me engano. Eu curti essa espada aqui, viu? Essa espadazinha aqui que desce do céu. Eu acho interessante. Só que a gente pode notar que o ataque dele com essa variante aqui dele não é nem em... Atacar quem tá perto. O negócio vai meio aleatoriamente, né? Vamos pegar arma de neve. Se a gente conseguir fazer o canhão de neve com uma bala de prata extra é bom também. Eu percebi que isso aí acaba sendo muito bom. Pera aí. Tá, nossa. Tá faltando muita coisa ainda, gente. 111 de... Tá. 111 almas ainda. Vou tentar eliminar o máximo que der aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar a mira automática. Vou começar a mirar eu mesmo. Esse estilo de play aqui a gente tem que atirar na direção que a gente tá... Meio que contrário à direção que a gente tá indo. Vamos melhorar aqui já o canhãozinho de neve. Pera aí. Que aí a gente deixa um rastro de XP no chão. E quando a gente completar o círculo, dá pra pegar. Pera aí. Mais uma. Opa! Ai! Quase. É perigoso isso aqui, viu? Esse escorredor aqui dá problema. Vamos pegar. Velocidade de ataque pra ele é bom, hein? Velocidade de ataque pra ele é muito bom. É isso aqui que eu tava falando. A gente vai na direção e depois volta coletando. Vamos melhorar. Acho que mais velocidade de ataque é melhor ainda. Ó, liberou o primeiro baú já. Eu acho que eu vou guardar os baús, hein? Vou pegar ele por agora não. Depois vem alguma coisa que eu não tô querendo. Esse é problemático. Mais arma da bola de neve. Eu posso melhorar esse martelão dele também. Tô curioso pra saber o que esse martelo dele vai fazer. Vou ignorar esse baú aqui por enquanto. Vamos focar. As outras coisas. A gente deixa pra fazer essas funções mais pra frente. Vamos pegar armadura. Armadura é bom. Lembrando aqui, galerinha. Já deixa aquele like maroto. Se inscreve aí no canal. E o principal mesmo, gente. Ativa o sininho. E não esquece de deixar o like assim que vocês verem o vídeo, tá? Acaba que ajuda pra caramba. Porque o YouTube acaba recomendando o vídeo pra mais e mais pessoas. É sempre muito bom. E pra quem tiver interesse em Arsoft, vai estar o link aí na descrição do canal de Arsoft, tá? Dá uma passadinha lá. Que se quiser conhecer o esporte. Se tem curiosidade pra saber como é que é. É só passar lá. Deixa aquele like maroto lá também. Se inscreve. Vamos pegar armadura. Peraí. Tá, tomei um dano aqui agora. Peraí. Vem pra cá. Olha o duende. Macetou o duende. Vamos subir um pouco? Porque eu tô ficando muito preso numa região só. Tem que dar uma circulada também pra gente conseguir dar uma respirada. Peraí. Tá. Mais uma bola de neve. Arma de neve, no caso, né? Ah, eu peguei. Tá. Completou a arma. Tá perfeito. Não me deu uma arma não. Mas já tá bom. Só de não ter pegado a arma que às vezes eu não queria, já tá perfeito. Vamos coletar esse XP aqui. Eu gostei desse estilo de play dele com esse glifo aqui, hein? É mais reativo. Não sei se seria a palavra. Mas é basicamente isso. Você desvia, sai andando e deixa os martelinhos acertando. Porque o martelinho pega duas, três vezes no inimigo. Vamos descer agora. Peraí. Só que eu vou ter que dar uma rodada no mapa também depois pra ver se a gente consegue achar essas runas, hein? E eu vou ter também que melhorar minha sorte. Quanto mais rápido a gente melhorar a sorte, melhor. Se eu não me engano, quanto mais alta a sua sorte, mais as chances de você topar com o vendedor mais vezes, hein? Eu vou dar prioridade agora também nesse martelão dele, hein? Eu quero ver o que o martelo dele faz no máximo. Vai ser uma sequência de martelada. Ele joga vários martelos de uma vez. Ou joga o martelo em arco. Eu confesso que eu nunca tinha jogado com ele antes. Pelo menos na formação antiga. Sim, eu tinha jogado, mas não tinha chamado muito minha atenção. Vamos pegar a martelo. Não tinha chamado muito minha atenção na forma que ele funcionava com outro glifo, não. Eu achei o boneco muito restrito, sabe? O ataque dele muito próximo ali. Até a passiva dele, basicamente, era pra ficar mais parado, né? Vamos pegar... Poxa, não quero nada disso. Vamos pegar a redução, vai. Pode ser a redução. Redução de cooldown. Redução de cooldown é bom também pro... Pra bala de prata. É até interessante. Vamos coletar isso aqui. Vamos colocar mais um pouco. Agora eu não lembro se eu pego a faquinha ou não. Eu vou pegar o martelo, vai. Vamos pegar o martelo. O martelo vai ser uma boa. Pera aí. E mais pra cá. Tá bom. Coroa a gente não quer. Não quer nada disso aqui, mano. Poxa. Martelo no máximo. Tá, ele basicamente tá atacando mais rápido. É, tá jogando bem mais martelo. Dá pra ver 6, 7 martelo na tela de uma vez. Ficou relativamente mais interessante mesmo. A cadência aumentou, basicamente. Nossa, mas tá cheio de tentáculo aqui, ué. Você tá é doido. Vamos coletar isso aqui. Vida máxima, tá bom. Tá, lá veio o primeiro boss. Eu acho que não vai ser tanto problema assim não, porque é que nem eu disse. É meio que uma gameplay reativa, né. Você vai desviando e vai acertando. Eu tenho que me preocupar com essa vida que tá descendo agora, na verdade. Vamos pegar chance crítica. Não, mano. Me dá sorte. Eu preciso de sorte. Aumentar a vida, vai. Eu preciso de sorte. Não tem como eu ficar sem sorte. Cadê o vendedor? Ah, tá aqui. Não posso ir muito longe pra longe dele não, hein. Tem que saber onde é que ele tá. Vamos coletar isso aqui. Nossa, mas eu tô tomando muito dano. Você tá doido? Deixa eu ver. Eu tenho mais um... Que sorte, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Peraí. Foca o boss. Não quero nada disso. Vou melhorar a armadura, vai. Desvia. Ó. Causa um dano em área ali. Eu achei que ia ser o do XP. Mas não foi. O que puxava o XP. Deixa eu dar um Dibri nela aqui. Peraí. Nossa, o corredor passou em cima de mim. Ai, caramba. Vem pra cá também. Peraí. Mais vida máxima, pode ser. Nossa, é porque as espadas não tá mirando nela. Pegar as três espadas em cima dela ali, acho que dava um XPzinho bom. Já estamos com dois mil. Quero mais sorte. Tá, a vida tá no máximo agora também. Isso aqui vai ser bom já. Já tem que manter a vida no máximo agora também, né? Não é só recuperar. Tem que manter. Peraí. Deixa eu ver. Cara, a foice dá pra pegar, hein? Porque se eu não me engano, a fusão ali é justamente com a foice. Vem pra cá. Ai, desce um pouco. Tá. Dois e trezentos. Pior que ainda falta um bocado ali pra gente... Mais vida. Faltam um bocado ainda pra gente conseguir pegar as coisas da loja logo. Peraí. Isso já tá em quinze minutos também. Do brincadeira aqui. A armadura tá no máximo, tá bom? O certo mesmo assim pra vocês que vão jogar aí, às vezes tá começando, é vocês uparem a vida máxima e a armadura primeiro, tá? Não é muito interessante vocês fazerem que nem eu fiz não, de upar a arma não. Você precisa tankar aqui, não tem como. Você tem que tacar a vida e a armadura é muito boa pra poder tankar de boas. Chance crítica de item novo? É uma boa, hein? Vamos pegar, vai. Peraí. Muito inimigo aqui tem. Tá quase três mil já mortos. Eu vou pegar agora mais foice, pode ser. Nossa, já vi a borboleta. Ai, desvia. Meu amigo, se isso aí pega em mim, eu tô lascado. Se isso aí pega em mim, eu tava lascado. Morreu primeiro. Tá, já fiz a fusão. Bala de prata já tá no jeito então. Eu posso pegar outro canhão. E outra bala de prata. E aí vai dar pra fazer a fusão certinha. Da foice de fogo. Isso se realmente for... Nossa, tá acumulando. Isso se realmente for... A... A foice, né? Porque eu não lembro... Se era ou não. Eu fiz uma ou duas vezes, eu acho. Acho que foi duas vezes. Mais uma arma de prata, perfeito. Então agora a gente tem muito dano individual. É só conseguir fazer acertar. Se der pra fazer acertar... O boss desce rapidinho. Ó, já tá quase na metade da vida. Peraí. Eu vou ativar a mira automática, vai. Vamos ativar a mira automática. Deixa ativado. Se a gente der sorte, pega no boss. Vamos aumentar a sorte. Cara, eu tô chegando a um consenso que em todo roguelike, sorte é o melhor status. Tanto no Broteito, quanto aqui, até no Vampires, acaba sendo sorte e o melhor status. Porque se aumenta a probabilidade, se aumenta o dano, às vezes, melhora tudo. Deixa eu melhorar a bala de prata primeiro aqui, em vez da fusão dela. Porque a bala de prata tem 4 mil de dano, se eu não me engano. Nossa, essa quarta cor aqui dói. Peraí. Pior que eu não matei 7 mil ainda, não dá pra pegar a foice lá. Só que eu vou ter que evitar o máximo aqui também, pegar uma arma nova, viu? Vou ter que usar o que eu já tenho. Faceta. Peraí. Cara, essa borboleta é chata também, viu? Caramba. O bicho fica vindo na minha direção, tá quase morta já. Negócio é o ataque à distância dela. Que causa problema. Ai, você tá quase morta. Morreu, tá bom. Baú a gente não quer pegar ainda. Vamos melhorar a velocidade de ataque. Vamos focar o grandão aqui agora. Vamos guardar esse baúzinho aí, vai. O certo mesmo era até eu passar longe dele, porque pelo que eu me conheço, vou acabar passando em cima dele. Que nem já aconteceu aqui. Eu sempre faço isso. Peraí. Na verdade, eu nem posso pegar outra arma também. Senão a arma vai sumir da lojinha. Peraí. Nossa, lá vem o Krampus. Eu tô lascado. Sai. Nossa, tinha que vir o Krampus ainda. Acaba que o Krampus, assim, não é tanto problema não. É só chato mesmo você ficar desviando dos presentes. Peraí. 4 mil já também. Vou melhorar o que eu já tenho. Não posso pegar nada novo. Sai de mim. Peraí. Às vezes eu esqueço que eu tenho dash. Tá, se eu conseguir deixar os dois alinhados aqui desse jeito, é bom, hein. Mais um baú. Tá. Liberou outro baú mesmo. Redução de recarga, vai. Eu vou evitar de melhorar um item até o máximo, pra gente ter mais itens que podem vir. Isso vai dar pra dar uma garantida aqui. Ai. Porque se você tem mais itens que podem vir e não um item só pra upar, você diminui um pouco a chance de vir um item novo, né. Vamos pegar a arma de neve. Peraí. Será que dá pra fazer duas fusão? Eu acho que não. Eu fiz um teste um dia. Eu tinha feito um teste um dia. Deixa eu ver mais bala de prata. Lá vem o cachorrinho agora. Esse aqui já morreu também. Tchau, Krampus. Bom, já era pra ter morrido. Aí, morreu também. Vê lá pra cima de novo. Nossa, desviar desse cachorro aqui é chato. Ficar perto do vendedor, vai. Nossa, ele passou em cima de mim. Aí, ativamos a recuperação de vida. Caramba, mano. Porra, cachorrinho. Sobe um pouco. Agora lascou. Vou ter que escolher um deles. Vou preferir bala de prata, vai. Peraí. Agora lascou de vez. Agora lascou muito. Deixa eu ver. Poxa, vou pegar o Eevee, vai. Vamos pegar as melhorias. Agora eu não consigo mais pegar a arma aqui. É, agora é a sua posição. Aumento o dano em 50% durante essa corrida. Aumento a velocidade de movimento. Prefiro a velocidade de movimento, vai. Vamos atrás desses baús aqui. Isso aqui, se eu não me engano, recupera a minha vida, né? É, recupera a minha vida. Vamos pegar os baús tudo agora, antes da gente ir. Pronto. Ou mais algum. Tem um ali embaixo. Às vezes a gente dá sorte de achar outro vendedor também. Eu sei que quanto mais poção a gente pegar, melhor. Às vezes é até melhor que a arma também. Às vezes eu tô achando ruim aqui. Opa! Isso é a runa? Não. Era não, achei que era. Vamos pegar a sorte. Vamos sair em disparada agora. Ativa isso aqui. Ativa o de fogo. Lembrar de atirar sempre na direção desse... Opa! Esse item aqui é bom. Aí, agora eu vou upar. Vou pegar esse aqui também. Mais um nível. Vamos pegar a chance crítica. Tem um baú ali. Tá, o catechorinho morreu. Não. Sai daqui. Sai daqui. Pronto. Nossa, a vida tá acabando. Não percebi. Desvia. Nossa, doeu. Doeu muito. Foi, ativou a passiva, tá bom? Vou recuperar a vida inteira. Pera aí. Ajudando a TD Papai Noel aqui. Vamos pegar os XP's. Achou o vendedor de novo. Perfeito. Vamos pegar mais sorte. Pode ser isso aqui. Aumenta sua sorte em 25% durante essa corrida. Pode ser. Não dá? Não dá. Ah, é o custo. Ok, tem que matar os inimigos, hein? Vai custar 3,500 basicamente. 3,500 inimigos mortos para poder contar ali. Elimino o boss rapidinho. Tá, morreu. Vou pegar isso aqui já também. Foi se tá no máximo. 3,500 tá quase já também. Pouca coisa. Pelo menos a gente sabe onde tá o vendedor agora também. Pera aí. Agora a gente pode escolher qualquer opção mesmo, né? Só pra coletar o XP. Só escolhe uma opção mesmo. Qualquer uma das melhorias. No caso vai ser só melhoria mesmo, né? Não vai ter nada novo. Nenhum item novo. Pera aí. Ai, caramba. 3,600. 3,600. Pode ser anel do crítico. Cadê a passiva ativando e me curando? Pera aí. 400, 3,500. Foi. Vamos pegar aqui e aumentar a sorte 25%, tá bom? Vamos dar uma respirada agora. Só recuperar a vida. Eu tenho 3 minutos também exatamente pra poder aguentar até o boss. E até o momento eu não achei nenhuma runa. Achei um re-roll só. Ativar esse totem aqui. Achei o vendedor de novo. Caramba. É, tá caro. Tá tudo muito caro. Já sei onde tá o vendedor. Ele tá aqui em cima. Eu acho que eu não vou dar a sorte de achar a runa, hein? Dessa vez não. Vamos desviar. Melhorar a equipe Eevee. Acho que eu perdi o vendedor de novo. Ah não, tá aqui. Eu tenho que recuperar a vida pra morte, mano. Tá, tem um baú ali. Dois baús? Dois baús, ok. Vamos coletar esse. Tá, foi o cooldown. Deixa eu mirar nesse cachorrinho aqui, porque... Ele tá impedindo muito eu recuperar a minha vida. Tá me dando muito dano. Cooldown tá no máximo. Uma seta. Ah, está quase morto. Para de drenar a minha vida. Foi. Mais um baú. Tá bom. É, não vai fazer fusão de novo ali mesmo. De qualquer forma. 700 inimigos mortos. Eu acho que eu vou ignorar esse boss aqui. Esse boss não, esse... Vendedor, hein? Acho que eu vou ter que ignorar ele e começar a rodar. Pra ver se a gente acha uma runa dessas aí. É porque também não adianta forçar de falar, ah, eu vou achar a runa aqui. Não é necessariamente assim, né? Acaba que a gente tem que ter a sorte mesmo de encontrar. Mas... Seria bom. Vamos ficar aqui mesmo, vai. Meu vendedor. Tá aqui. Vamos ficar aqui mesmo, porque vai que a gente acha que às vezes ajuda até pra sobreviver à morte. Gold. Nossa, diminuiu minha barrinha pra metade já. 45 segundos pra chegar. É, tchau. Não vou ficar aqui não. Agora que eu matei 1.100. Agora que foi 1.100, então... Esquece. Vamos coletar o XP. Vamos coletar o XP de novo. Night Shard. Peraí. Aqui agora nós estamos no modo sobrevivência. Peraí. A morte já já chega também. E o pior é que eu acho que eu acabei de ativar a minha passiva, hein? Improvável de eu... De eu tacar a passiva ativa com ela aqui. 2.50. Ela já tá atrás de mim. Aí, tá aqui. Peraí. Desvias. Deixa ela aí. A gente mete o pé. Tá quase morta já também, mano. Ah, que isso. Eu preocupado com ela. É ela que tem que se preocupar comigo. Morreu. Faz sim. Faz sim, faz sim, faz sim. Ok. Isso porque a gente tá na escuridão 6, se eu não me engano. Foi tranquilo. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente a gente não conseguiu achar nenhuma runa, mas... Vai que a gente dá sorte na próxima. Não esquece de deixar o like maroto. Dá uma passadinha no canal de Assoft. Eu vou me indo. Fica aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. Fui.